Está estudando para o BRB e quer detonar na prova de matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar 5 questões que com certeza estarão lá no dia da tua prova. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações que sempre que tiver um conteúdo como esse para o BRB você vai vir nos assistir. Então vamos lá. Gabarite matemática com essas 5 questões. Porque são 5 assuntos muito importantes que a Iades adora para o BRB. Mas antes, por que eu falo que esses assuntos são tão importantes que você vai gabaritar? Porque de repente você está olhando assim e falando Caramba, gabarite, eu nunca consegui isso na minha vida. Por que eu vou conseguir? Por conta dos casos de sucesso dos nossos alunos que nós vivenciamos diariamente. Ó, titios. Titio é que a gente brinca, né? Tio Renato, tio Marcão. 15 anos depois de nunca mais ter visto matemática, assisti algumas aulas do MPP no YouTube e percebi que não era impossível. Daí vem a nossa frase, né? A frase da família MPP. O impossível é o que, galera? Possível. O impossível é possível, tá? Tomei a matemática como um desafio pessoal e me inscrevi no curso. Dediquei 10 dias corridos, exclusivos ao cursinho. E consegui gabaritar. Ela decidiu. Ela tomou uma decisão, né? 10 dias eu vou fazer esse curso. E olha o resultado. Consegui gabaritar raciocínio lógico nas provas de analista e técnico judiciário do TJ Santa Catarina. Com o auxílio dos bisus dos professores. As piadas dos professores e a forma leve e descontraída de ensinar matemática me fizeram gostar da disciplina. Algo que nunca tinha me ocorrido. Olha aí. O impossível é possível. Os caras são feras e te fazem aprender matemática de verdade. Valeu a pena cada centavo investido. Importante você entender que não é gasto, é investimento. Mas ainda não acredito que o Pófio Marcão tenha oito filhos. Isso daí é outra história. Quem tem lá no curso conhece. Façam sem medo. Vale a pena. Então, o impossível é possível. Como a Glaucia, eu tenho certeza que você é capaz, assim como de milhares de nossos alunos. Bora lá? Minhas redes sociais estão aqui. Meu Instagram, meu Facebook. Aqui estão a do Marcão. Instagram e Facebook também. Correto? Do Marcão. E se embora lá. Segue lá. A gente troca like. Segue de volta. E se embora. Além de gerar muito conteúdo. As redes sociais do Matemática pra Passar estão aqui na descrição. Então, se embora lá, pessoal. Se embora lá. Vamos lá. Ó. Dona Flores produz calças e camisas. Sendo que para cada duas calças, ó, sublinhar, né? Método MPP. Nós falamos do método dos 50, que é você sublinhar. Produz cinco camisas. Então, a cada duas calças, ela produz cinco camisas. Em determinado mês, ela costurou 91 peças. O número de camisas produzidas foi igual? Ele quer o número de camisas produzidas. Ai, meu Deus. Vamos lá. Gente, qual foi o total? Primeiro, ele deu o total de peças. Então, o total aí foi 91. E ele falou que cada duas calças produz cinco camisas. Ou seja, ele falou que é a razão. Sempre que falar pra cada dois tem tanto, é razão. Então, ele deu a razão de quem? De calças. Vou botar cal. Para camisas, eu vou botar can. Tudo bem? É dois pra cinco. Por quê, Renato? Por que isso? Olha pra cá. Porque para cada duas calças, ela produz cinco camisas. Dois pra cinco. Chorebola? Aí, ele pede o número de camisas. E aí, entra o mantra da família MPP. Qual é o mantra da família MPP? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Ou seja, se a questão deu a razão, a gente coloca o K aqui. O que é o K, galera? O K é chamado de constante de proporcionalidade. Ou seja, o K é o número que você vai só multiplicar pelo dois e pelo cinco pra chegar a 91. Daí, galera, vem comigo. Vem cá. Quando eu somar esses dois, ó, 2K mais 5K, isso daí vai ser igual a 91, correto? 2 mais 5 é 7K, igual a 91. Ok? Porque o total sempre a soma. Daí, o valor do K é 91, divididos por 7. Como é que eu faço para achar 91 dividido por 7? Aqui vai dar 1, né? Sobra 2. Isso daí dá 13. Então, o valor do K é 13. Pronto. Esse é o valor do K. Show? Esse é o valor do K. O valor do K é 13. Ok? Agora, ele quer a camisa. Se você olhar ali, a camisa é 5K. ou seja, a camisa é 5 vezes 13, que dá 60 e 5. Tá aí a resposta. 65, qual é o meu gabarito? Letra E. Marco o V da vitória. Tá aí. 65 é a minha resposta. Maravilha? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos para a próxima. Vamos lá na próxima? Olha aqui a próxima, ó. Vamos lá. Suponha que no Conselho Federal de Farmácia trabalhem 5 analistas, sublinhei, de tecnologia da informação. Uma nova rede de computadores será projetada e implementada para a modernização dos processos. Para tanto, será montada uma equipe com 4 analistas. Então, quer formar equipe? Já vai na mente que é a combinação, né? Sendo dois responsáveis unicamente por projetar a rede e os outros dois responsáveis unicamente por instalar e configurar a rede. Quantas equipes distintas podem ser formadas para a execução da tarefa? Então, vamos lá. Quer formar equipe é combinação. Então, vem aqui comigo. Eu tenho um total de 5 técnicos, ok? Daí, eu tenho, para projetar, a equipe vai ser para projetar 2 e para instalar e configurar 2. Correto ou não? Show de bola? Para projetar 2. O que eu vou ter que fazer? Quer formar uma equipe? É uma comissão, né? E isso é combinação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui. Eu tenho um total de 5. Para escolher 2, eu vou ter uma combinação de 5 para 2. E, olha, sempre que aparece o E, você multiplica, tá? Combinação de 5 para 2, tá legal? Agora, quando eu for instalar, vai ser uma combinação de 5 para 2, Renato. Não, de 3 para 2. Por que uma combinação de 3 para 2? Porque, pensa comigo, o total são 5. 2 vão projetar. Logo para cá, o total passa a ser 5 menos os 2 que ficaram. Passa a ser quanto o total? 3. Então, eu vou ter 3 para escolher quantos? 2. Show de bola? É isso. Fica ligado, tá? Aqui, você vai ter um total de 3 para escolher 2, ok? Combinação de 5 para 2, vezes combinação de 3 para 2. Tudo bem até aí? Agora, combinação no método MPP, como é que a gente faz? Eu vou te dar aqui uns exemplos, tá? 4 para 2. Vou até botar o 5 para 2, tá? Combinação de 6 para 3. Combinação de 8 para 4. Vou aparecer aqui na tela para você ver o que deve ser feito, tá legal? Está aparecendo, tá ok? Olha eu aí de novo. Galera, no método MPP, como é que a gente faz combinação? A gente faz assim, faz um traço. Não precisa da fórmula não, tá? Faz um traço. E vai olhar aqui, combinação de 4 para 2. Você vai falar assim. 4 abre 2, tudo bem? 4 abre 2. E aí, o que é o abre? Você vai pegar o número e quem está antes dele. 4 abre 2. 4, 3. Você vem pegando os fatores antes do 4. Eita, começou aqui, foi mal. A partir do 4. 4, 3. Então, aqui em cima fica 4 vezes 3. Churibola? Então, combinação de 4 para 2. 4 abre 2, fica 4, 3. Combinação de 5 para 2. 5 abre 2, fica 5, 4. Combinação de 6 para 3. Faz na mão que você não erra. 6, 5, 4. Churibola? Então, fica 6 vezes 5, vezes 4. Maravilha? Combinação de 8 para 4. 8 abre quanto? 4. 8, 7, 6, 5. Você não erra mais. Tudo bem? Então, aqui fica 8, 7, 6, 5. Churibola? E aí, você não erra mais. Bota a ferra? Você não erra mais. Tranquilo? Agora, essa é a parte de cima. A parte de baixo é simples. Só você olhar aqui no primeiro. Quantos tem em cima? 2. Embaixo vai ficar 2 fatorial. Mesma coisa. Você olha para cima e bota o fatorial. 2 em cima, 2 fatorial. 3 em cima, 3 fatorial. 4 em cima, 4 fatorial. Aí, é só resolver. Resolver, eu vou deixar para resolver a questão ali. Tudo bem? Então, esse é o método, independente de quantos são. Tudo bem? Ó, cá. Dá o teu pause aí. Dá o teu print. E simbora lá corrigir essa parada. Vambora lá corrigir. Vamos lá? Simbora lá corrigir essa brincadeira. Vamos lá? Ó, aqui ó. 5 abre 2. Como é que é uma 7? Eu vou vir para cá. 5 abre 2, ó. 5 abre 2. 5 vezes 4. Sobre 2 fatorial, que é 2. Vezes. 3 abre 2. 3 vezes 2. Sobre 2 fatorial, que é 2. Vai dar. Então, olha só. Entenda uma coisa. Você pode usar o macete à vontade. Mas, se os números forem consecutivos, como é o caso aqui, 3 e 2, você nem troca ideia. O resultado é o maior. Porque você iria fazer 3 abre 2. 3 vezes 2 sobre 2 fatorial, que é 2. Ia cancelar. Ia dar. Tudo bem? É só para ganhar tempo mesmo. Aí, aqui eu vou cortar o 4 com 2. Vai dar 2. Ficando com 5 vezes 2 vezes 3. Ok? Que dá quanto? 30. Está aí meu gabarito. Letra D. Marco o V da vitória na letra D. Maravilha, né? Bem legal isso daí. Show de bola. Uma questão bacana para a gente não errar mais. Não errar mais. Tudo bem? Então, vamos lá. Deu um delay aqui. Deixa eu mudar aqui. Agora voltou. Beleza. Agora voltou. Simbora, né? Bora lá. Fazer a próxima. Ó. Fazer aqui a divisão. Vamos lá. Fazer essa divisão. Ao se analisar a base cadastral do regime próprio de previdência social de um ente público, constatou-se que 30% dos servidores ativos poderão, se aposentar nos próximos 5 anos e 40% nos próximos 10 anos. Do total de ativos, 21 mil somente adquirirão o direito à aposentadoria após 10 anos. Com base nisso, o total de servidores. Essa questão é muito maldosa, né? Porque ele fala dos 5 e do 10. Galera, nos próximos 5 anos, o cara que está nos próximos 10 também vai estar. Então, matou a questão. Os 20 mil, 21 mil, é quem vai após 10 anos. Então, o que é que tu vai fazer aqui, galera? Vamos lá. 21 mil representa 60%. Ai, meu Deus. Por quê, Renato? Ué, porque o total é 100% menos os 40 que vão se aposentar nos próximos 10 anos, né? Porque é do total, né? Então, ele fala, ó. 21 mil somente adquirirão o direito à aposentadoria após 10 anos. Pô, então, se 40% vão assumir nos próximos 10, após 10 são 60%. Montei a regras 3. 21 mil é 60. O total, que é X, vai ser 100%. Morreu. Vambora? Corta o zero, né? E multiplica cruzado, por favor. Vamos lá. 6 vezes X é 6X. 21 mil vezes 10 é 21 mil com zero. Então, X é 210 mil divididos por 6. Vamos fazer essa divisão, ó. 210 mil divididos por 6. Vem comigo. Aqui vai dar 3, ok? Olha para a resposta. 3, 3, 3. Letra A está fora, letra E está fora. Aí, 3 vezes 6, 18, né? Para 21 sobra 3. 30 vai dar 5. Vê se tu precisa terminar a conta. Não. Qual é o meu gabarito? Letra D. Porque essa conta dá 35 mil. Até porque, né, gente? Daria ali 35 mil mesmo. Você sabe disso. Choribola? 35 mil é minha resposta. Maravilha? Tamo junto. Marca o D aí. Simbora. Fazer a próxima. Esses assuntos vão cair na tua prova, tá? Pega a visão. Vamos ver essa questão aqui. Todas essas são questões da sua banca. Vamos lá. Antes de realizar uma cirurgia, o paciente perguntou ao médico qual era a probabilidade de a cirurgia dar certo e resolver o problema de saúde apresentado. Então, a probabilidade de dar certo, né? O médico respondeu que a probabilidade de sucesso era 99%. Com base nessa situação, é correto afirmar que a chance de não dar certo. Galera, probabilidade é o que eu quero sobre o total. Mas, nesse caso, ele já deu aí a probabilidade. Então, vamos lá. Vou separar. Probabilidade de certo, né? Dar certo. E não dar certo. Simbora. Então, ele falou que a de dar certo é 99%. Logo, a de não dar certo é aquele 1% vagabundo, né? Porque o total é 100%. Se 99% dá certo, não dá certo é 1%. E muito cuidado, porque muita gente deve ter marcado. Ah, tá aqui. Letra C. Calma aí, meu filho. Não é 1. É 1%. E 1% é 1 por 100, que é 0,01. Como a resposta? Em nenhum momento ele falou em percentual no texto, e a resposta não tá em percentual, tem que jogar pra decimal. 1% é 1 sobre 100, que é 0,01. E a resposta é a letra E. Marca o V da vitória e não dá mole pro inimigo não agir aí na tua prova. O inimigo é o cara da banca que tá doido pra te ferrar, né? Lembra que é uma guerra, você tá lutando contra ele. Show? Letra E. Simbora fazer a próxima questão. Não dá mole, tá bom? Simbora. Anota aí pra não errar. Vamos lá. Se 12 técnicos analisam 400 processos em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, quantas horas por dia devem trabalhar 10 técnicos por 3 dias para analisar 100 processos? Regra de 3 composta. Ok? Aí vamos separar aqui, ó. Vamos lá. 12 técnicos analisam 400 processos em 5 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantas horas, x horas por dia, devem trabalhar 10 técnicos por 3 dias para analisar 100 processos. Opa, não saiu aqui o 100 direito. Opa, não saiu aqui o 100 direito. Opa, não saiu aqui o 100 direito. A coceira no olho agora. Para 100 processos. Tudo bem? Está pronta a regra de 3. Está pronta a regra de 3, ok? Eu uso na regra de 3 o que eu chamo do método do fica em cima. Tá legal? Eu chamo de método do fica em cima. O que é o método do fica em cima? Você vai analisar, sempre, sempre. Você vai analisar a coluna do x com uma, a coluna do x com a outra e a coluna do x com a outra. E vai botar o que acontece com a coluna do x ali, se é aumento ou diminui. Então vamos analisar. Sempre que você for analisar, é 2 a 2. Vamos analisar. Só essa com essa aqui de amarelo. Em 5 dias, para fazer o trabalho em 5 dias, eles trabalharam 6 horas por dia. Agora, se diminuir para 3 dias, eles vão precisar trabalhar mais horas. Por quê? Eles vão ter menos tempo para entregar, logo vão precisar trabalhar mais horas diárias. Então aqui, mais horas. Tudo bem? Eu boto mais das horas aqui. Sempre o sinal que eu vou botar é da coluna do x, tá legal? Agora eu vou analisar o outro. Vamos lá analisar o outro? Ó, 400 processos para fazer, eles fizeram 6 horas por dia. Se eles tiverem 100 processos, eles vão fazer em menos horas por dia. Por quê? Menos processo, pode trabalhar menos horas. Então aqui vai ficar menos horas. Estou botando hora para tu lembrar que é lá da hora. Tudo bem? Sempre esse sinal é da hora nessa análise. Ah, mas aí vai ver se é direto ou inverso. Não, o método não tem. Você analisa, segue o método e dá o resultado. Tu não precisa ver se é direto ou inverso, tá legal? Agora vamos lá para o último. Vem comigo no último. O que diz o último aqui, galera? O último, pessoal. Vou pegar aqui de azul. Doze técnicos trabalharam 6 horas por dia. Se eu tiver menos técnicos, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia. Então aqui dá mais horas. Ok? Deixa eu botar ali de novo, que nem sai mais o 6 e o x. Choribola? Agora saiu. 6 e o x. Aqui é um 6, tá? O estranho, mas é um 6. Tudo bem? Agora, para resolver o método fica em cima, você sempre vai fazer x igual e um traço. E você vai anotar o que eu vou falar, tá? O que eu vou falar? O número da coluna do x sempre fica em cima. Ou seja, o 6 é o número da coluna do x. Ele vai ficar em cima. Deixa eu até apagar aqui para ficar melhor para quando tu for estudar. O número da coluna do x sempre fica em cima. Ou seja, o 6 vai ficar em cima, que ele é o número da coluna do x. Ok? Dá o teu pause aí, você tem esse poder. Na outra coluna, nas outras colunas, quem manda é o sinal. Se o sinal for mais, o maior número fica em cima. Agora, se o sinal for menos, o menor número fica em cima. Por exemplo, a primeira coluna que eu vou ver vai ser essa aqui, que eu pintei. O sinal aqui é mais. Então o maior número fica em cima. Qual o maior número? 5. E o menor fica embaixo. Tudo bem? O 3 fica embaixo. Acabou. Eu só me preocupo com quem fica em cima. Por quê? Se não fica em cima, fica embaixo. Agora nós vamos analisar essa coluna. O sinal aqui é menos. Então o menor número fica em cima. O 100 fica em cima. E o 400 fica embaixo. Acabou. E a última aqui é o mais. Então o maior fica em cima. O 12 fica em cima. E o 10 fica embaixo. Sempre multiplicando. Show de bola? Agora é só resolver. Ah, é direto ou inverso? Não precisa. Aqui não precisa. Corta esses zeros. Ok? Daí o valor de x vai ser igual a 6 vezes 5 vezes 12 sobre 3 vezes 4 vezes 10. Que é o que sobrou. Aí eu vou cortar aqui. 3 vezes 4 dá 12. Vou cancelar. E aí eu vou fazer a conta. Tudo bem? 6 vezes 5 é 30. Dividido por 10 dá 3. Então quantos são aí, galera? São 3. Marca o V da vitória. Letra B de bola. Esse é o método do fica em cima. Eu gosto muito desse método para você arrebentar. Show? Maravilha? Então simbora. Ah, fechamos. Ah, chegamos ao fim. Mas se você chegou até aqui, parabéns para você. Palmas para você. Significa que você está muito interessado. Porque imagina, quantas vezes ficaram, quantas pessoas ficaram indo, voltando ou nem chegaram aqui. Então para isso eu quero ter um convite para você. Está vendo aqui, específico Banco Regional de Brasília. Galera, nós temos um curso para o Banco Regional. Eu não seria entre se eu falasse assim para vocês. Só com essas 5 questões vocês vão gabaritar. Não, são 5 passos que vão te dar base para você gabaritar. Agora, a preparação tem que ser muito mais profunda. E para isso, nós criamos um curso para o BRB. Eu vou fazer um convite para você. Você vai clicar aqui embaixo. Tem o link do curso do BRB. E vai assistir mais uma aula. Lá tem uma aula do nosso curso mesmo. Uma aula. Você vai ver como funciona o método MPP. E lá você vai ver quais são esses 4 bônus que estão aí. Tem o curso de matemática mais 4 bônus. Dá uma olhada lá. Que está sensacional. Tem mais um caso de sucesso lá. De um aluno que estudou com a gente e arrebentou. Show? Então, estou te aguardando lá no nosso curso. Clica aí, cara. Clica aí. Tem o card que é o izinho aqui em cima. Clica e vai lá. Tá bom? Clica aí para assistir essa aula e vamos embora. E para finalizar a nossa mensagem. Trabalhar sério com fé e dedicação pode fazer você vencer todos os obstáculos e conseguir o que quer. Então, o que você precisa para vencer? Trabalhar com fé e dedicação. Eu acredito muito em trabalho e estudo. E, óbvio, você tem que ter a tua fé, a tua integridade. Então, faça isso que o retorno vem. É só você continuar fazendo, 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 fazendo que a coisa vem. Show de bola? Beleza? Gente, muito obrigado a todos aí. Foi um prazer. Se você chegou até aqui, parabéns para você. Se você parou no meio, parabéns. Você tem os teus problemas. Você tem os teus motivos. De repente, não gostou. Mas se você veio até o final, você está realmente comprometido e está no caminho certo. Tá legal? Um beijo. Te vejo lá no nosso curso do BRB e nas outras aulas. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.